Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje eu vou ensinar a você fazer um delineado colorido sem ter delineador colorido. E antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal é muito importante, comente se você tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa comigo, eu estou sempre respondendo vocês. Me sigam nas redes sociais, as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo e meu Instagram, muito importante que me siga por lá, porque lá vocês ficam sabendo de todas as novidades aqui do canal, coisas da minha vida pessoal e também meus trabalhos de maquiagem. Bom, o que vocês vão precisar para fazer esse delineado? Um clown, eu estou usando esse aqui da Catherine Hill e uma sombra colorida. Essa daqui da Catherine Hill, ela é tão colorida que a vermelha eu consigo fazer sem o clown por baixo, tá? Eu umedeço o pincel e eu consigo fazer o delineado com ela. A cor amarela já é uma cor um pouco menos, é uma cor que não é tão forte, então a cor amarela eu não consigo fazer só umedecer no pincel, eu preciso da base branca. Mas, vai testando, testa aí tudo que você tem. O que você vai precisar é de um pincel desse chanfrado bem fininho. Eu gosto mais fininho porque eu gosto do delineado mais fininho, tá? Mas aí vai do gosto de vocês. E pode ser também esse de topo reto ou esses menorzinhos aqui, ó. Mas esse daqui eu acho que ele é muito grosso, eu prefiro esse daqui porque ele é bem fininho, tá vendo? Eu gosto desse aqui que ele é bem fininho. Então, o que você vai precisar? Você deixa a pálpebra preparada, né? Aí vem com o clown. Esse clown da Caterine Hill, eu gosto dele porque ele é bem sequinho. Meu cílios é comprido e eu acabo pintando ele, mas depois eu limpo e passo o rímel por cima, nem dá pra perceber, tá? Eu sempre uso esse chanfradinho pra fazer esse cantinho assim, ó. Eu marco e depois eu venho aqui, ó. Aí agora, com a base pronta, eu venho com a cor amarela. Na verdade, você pode escolher a cor que você quiser. Eu vou escolher o amarelo porque é uma das cores que eu mais gosto de delineado. E vem depositando em cima. Agora, pra dar uma refinada no delineado, eu pego um palitinho de manicure, umedeço e pego um pouquinho de algodão. Com essa escovinha aqui, eu venho limpando aqui esse cantinho, tá vendo? E prontinho, delineado pronto. Agora eu vou ensinar pra vocês também como faz com lápis branco. Com lápis branco, é como você faz mesmo um delineado com lápis, né? Ele vai ficar um pouco mais grosso porque o lápis, ele é bem grossinho, tá vendo? Então, não tem problema. A gente faz e depois vem limpando com um palitinho. E agora eu vou ensinar pra vocês. Aqui já tem a base e a gente vai passar o amarelo por cima. Prontinho. Delineado pronto. Então, essa é a minha técnica de fazer delineado colorido sem ter delineador colorido. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem ficou até agora. Um beijo e até a próxima!